Fala galera, beleza? É o seguinte, no último vídeo a gente liberou a Belly, mano, isso mesmo, liberamos a Belly Mas, é o seguinte, como será que ela se sai com Star Power, com acessório? Será que melhora muito? Será que fica roubada? Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir agora, porque agora eu vou dar de louco e vamos deixar ela full até o mato Então, se liga só Ok E aí, Clashers, beleza? Bruna Clashinaria, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Vamos pro vídeo, porque, ó, é rapaziada, a gente vai deixar ela full, mano, eu quero deixar ela full, mano Então, já vamos direto aqui, ó, pra poder pegar nossas recompensas, né, tentar conseguir aí a possibilidade de deixá-la mais top ainda Então, a gente vai pegar tudo, recolher tudo que a gente pode aqui recolher pra melhorar ela, ó Vamos recolher ouro e gemas também no nosso PESA, a gente abriu até o nível 30, né E aí, no meio do caminho, a gente vai ter algumas coisas interessantes pra recolher também, ó Como os pontos de poder aqui, a gente vai jogar já tudo pra ela, galera Tudo que a gente recolher, a gente vai pegar pra ela Primeiro os pontos de poder, depois a gente vai abrindo as caixas, tá bom? Aí é bem mais tranquilo pra você poder abrir realmente o que for necessário Pra poder conseguir deixar ela no nível máximo Ó lá, mais 100 pontos de poder Mais 50, a gente vai botando aí, ó Sem abrir caixas por enquanto, muito bom Tudo até o nível 30 ali, beleza Chegamos já num nível que a gente já tem aí Só caixas pra abrir, tá bom? Ah, a gente vai testar também o coach pistoleiro Será que vai ser aqui? Fica aí, calma aí que a gente vai fazer Agora nós vamos lá pra temporada passada Pra poder também resgatar os pontos de poder que a gente deixou As caixas que a gente deixou Tudo na nossa menina Belly, mano Isso mesmo Ó, tem bastante coisa aqui, hein, galera Muita coisa aqui, galera Olha como foi bom ter deixado aí a pontuação Tudo que a gente deixou pra poder usar na hora certa, ó Vamos lá, vamos abrir agora uma caixa Vamos ver como tá Já tá ganhando de novo Já tá ganhando ali os pontos de poder pra Belly Vamos abrir aqui a mega caixa Vai que sai alguma coisa bacana ali De... Ah, umas coisinhas boas aí Sempre é bom, né, rapaziada Ó, vamos abrindo aqui Abrir a mega caixa agora E acho que nós já estamos num nível Que já conseguimos botar ela num nível muito top Vamos ver Eu acho que já tá quase pra ir pro curso Não foi, hein Vamos ver, vamos botar aqui no nível 2 Nível 3 Nível 4 5 6 7 8 9, mano Deixamos no nível 9, mano A partir de agora Ó, sem abrir caixas praticamente Em muito pouca caixa A partir de agora estamos já tranquilos Pra poder buscar a Star Power E também os acessórios Agora chegou a hora de abrir caixas, meu mano Então, bora abrir caixa Que é uma doideira, mano Vai ser demais Então, partiu Vamos lá Opa Conseguimos O acessório cilada Bela coloca uma armadilha no chão Que explode ao ser acionada pelo inimigo A armadilha custa 500 pontos de dano Causa 500 pontos de dano E desacelera o adversário dentro do raio de explosão Por 3 segundos Cara, muito legal Acessório da velha Mano, chegou rápido, né, mano Caraca, meu amigo Bora lá Bora abrir mais caixas Não deu Meu Deus do céu Não foi dessa vez Vamos voltar pra temporada Agora É a temporada atual Meu mano Será que até o nível 30 A gente consegue aí com as recompensas Pegar a Star Power também? Bora dar uma olhada então Começar agora, rapaziada Bora torcer Vamos lá Meu amigo do céu Vamos, mano Dá sortinha Deus do Brawl Stars De todas as coisas Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Vamos Uma sortinha Uma sortinha Uma sortinha Ai, meu Deus Uma sorte, mano Não, não, não Tenho quatro caixas, mano Quatro caixas, mano Vamos, vamos, vamos Será que vou ser o homem Mais azarado do mundo, mano? Meu Deus, mano Não é possível, mano Eu devo ser o homem Mais azarado do mundo, mano Vamos lá Mega caixa, mano Vamos que vamos Vamos, vamos Vamos agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Nossa, mano Ai, meu Deus Eu sou muito azarado, mano Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver, ainda Calma, calma Vamos ver o que acontece, hein Temos aqui, ó Nosso amigo E por enquanto é isso, né Tá complicado, meus amigos Ó, tá maluco, hein Precisamos O poder estrela da pele, mano Vamos lá Vamos tentar ver o seguinte, ó A gente tem Ah, tem, tá Tá ele ali Beleza, loja A gente Poxa, mano 119 Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui Ai, meu Deus Promoções, promoções E mais Preciso de promoções Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Em nome do Deus do Brawl Stars Partiu Meu Deus Meu Deus, tá brilhando Tá brilhando Tá brilhando Vamos lá Tá brilhando Meu Deus do céu Tá brilhando Mano Uff Foi Chegou Poder estrela da Belly, mano Ô, meu Deus do céu Quase que Você tá maluco Raizica Tá maluco Belly recebe uma proteção de 25% Toda vez que seus raios elétricos Atingem um alvo Mano Cada vez que a gente bate aí E atinge um alvo A gente tem aí uma proteção de 25% Mano Que top, mano Muito bom Deu bom, hein Ô, meu Deus Imagina se eu Eu gastei as gemas, mano Gastei as gemas E sobrou Caramba, mano Imagina se não vem Aí eu ia ficar triste Eu ia ficar triste Agora a gente vai fazer o seguinte Agora a gente vai testar ela No nível máximo, né, galera Nível máximo ali Pra ver como que vai sair, né, rapaziada Ó, agora sim Tudo full, full, full E vamos ver como vai ser aí Jogando com ela Então, partiu Muito bom Já vamos Já vamos com tudo lá Já tá valendo Então partiu, hein Vamos ver se essa Brawler Tá braba mesmo E ó, agora eu tenho aquela possibilidade de Usar meu acessório Usar meu acessório É Vamos ver, vamos ver Ai, bateu ali Opa Boa Boa Agora vai bater Vai bater Opa 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 Nossa Vacilei 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 Mas tá bom Tá bom Tá bom Vamos pra cima Vamos pra cima Vou precisar armar algumas coisinhas ali, hein, rapaziada Opa Opa Beleza 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 Vamos armar algumas coisinhas aqui Vamos Bora, partiu Vamos lá, hein Opa, já deixei marcadinho ali De boas Tá Ai, 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 ai Boa Boa, mano Boa Nossa, agora foi, hein Ó, deixei ali o O baratito pra pegar alguém Vamos ver se alguém caiu lá na Ó lá, caiu, caiu Nossa, moleque Vocês viram Vocês viram, né Boa Nossa Beleza Boa Aí, GG Aí, GG Peguei ali também Soltei aqui Boa E aí, matamos Beleza Eita Boa Deu bom Deu bom, rapaziada Tá maluco Essa braula é braba Bora mais uma, então Pra gente ver como tá Vamos lá, então Agora o modo nocaute Nocaute é muito gostoso de jogar, mano Esse modo é bacana Gostei, gostei Vamos ver se a gente consegue Trollar uma galera, né, galera Vamos ver Vamos ver Opa Opa Tá sempre chegando ali alguém Sempre tem alguém por ali, né Sempre tem alguém por ali Vamos ficar de olho aqui, ó Já vou deixar aqui uma armadilha aqui Ele tá aqui na esquerda, galera Ele tá aqui na esquerda, galera Ó, deixei uma armadilha ali E GG O Stu finalizou, rapaziada Bora que bora Agora eu vou pelo outro lado, hein Agora eu vou pelo outro lado Vamos ver se dá certo Deixei ali uma armadilha, beleza Deu bom Deixa eu vazar, deixa eu vazar Deixa eu vazar O Stu passou por ali Tô aqui recuperando minha vida E GG Hum, pode dar boi Não pode dar boi Boa, levamos, mano Levamos, meus amigos Deu bom, hein Ó, ela realmente demora mais pra cair Percebi que ela demora mais pra cair Se acerta aí o dano Na hora da trocação ali Se eu acerto um dano Eu já tomo menos dano Então já ajuda também, né O acessório dela é muito bacana Deixa desacelerar o cara Que cai nele Que é preso nele Então funciona bem demais Gostei muito da nova Brawler Belly Agora, meu amigo Agora vai ser subir ela Quanto será que a gente vai conseguir colocar ela? Isso daí vai ficar pro próximo vídeo Então, se liga só, rapaziada Vai ser top demais E é claro, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra acompanhar os vídeos aqui Do canal Brawler Clash Falou, rapaziadinha Tamo junto Do canal Brawler Clash 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 Do canal Brawler Clash